Olá, meu nome é Kézia Ribeiro, eu sou de Itaperu, no Rio de Janeiro, e hoje eu vim falar um pouquinho da minha experiência como mulher negra, um pouco da minha história. Então, desde criança eu sempre fui muito expressiva e espontânea, eu sempre gostei muito de dar o melhor de mim e ser eu mesma, ser autêntica. E durante a minha infância, na escola principalmente, como mulher negra, de cabelo crespo, cacheado, sempre houve uma certa ignorância por parte das pessoas em como tratar o nosso cabelo. Então, eu sempre fui para a escola de cabelo preso, nunca podia ir com meu cabelo solto, meu sonho era ir com cabelo solto para a escola. E eu olhava para as meninas de cabelo liso, com seus cabelos soltos, e ficava me imaginando com meu cabelo liso e solto. Mas eu não podia ir de cabelo solto, porque eu poderia voltar para casa com piolhos e ainda ser culpada pelos pais dos outros alunos de estar passando piolho por outras crianças. E assim, eu cresci, eu e minhas irmãs crescemos com isso na cabeça, de que nossos cabelos deveriam ficar presos, ou se ficassem soltos, deveriam ser lisos. E com a evolução, com o nosso crescimento, com o nosso amadurecimento, principalmente de nós, mulheres negras, hoje eu posso dizer que eu amo meu cabelo, eu uso meu cabelo solto para tudo quanto é lado, e amo fazer vários penteados no meu cabelo. É o que eu mais amo, eu sou livre para escolher o penteado que eu quiser usar, e usar do jeito que eu quiser, da forma que ele é. Essa libertação me trouxe muita paz, e hoje eu me considero uma mulher negra, feliz, e com o meu cabelo crespo, solto. E é isso, eu agradeço ao programa Moupa-se pelo convite, por estar participando aqui, e agradeço a você, Thiago. Muito obrigada.